Vê se me solta, Deus não me deu asso mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Olha esse comentário aqui Do Avelar Freestyle Lauro parece um bom menino com essa barba Caraca, caraca, brava, afirado demais Montes, acompanhando a BDA direto do Ceará Satisfação, monstro Terceiro, tio, os dois estão pesados, é isso mesmo Batalha do WN O Lauro tem foda Altíssimo nível É isso aí, galera Continue comentando aí, hashtag BDA209, certo, mano? No Twitter Se você não tem uma conta, faz e comenta, tio Bora que bora Começa E quem quer matar na boa, grita Sangue Sangue Ai Que? Esse cara que inventou esse grito aí, ele é o responsável por crer esse grito É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Do Avelar Isso é batalha Do Avelar É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Do Avelar Isso é batalha Do Avelar Pique de um beat drill, mas eu te bato sem limite tio Aqui nesse beat drill, na pontuação você nega tio Te colei tomando porrada, eu sinto muito as suas rimas são fracas Cê é o do rap, tá mato do rap, tá ele por isso que agora eu pido nessa baraca Nesse beat drill, não sei um beat drill, não sei, você não viu Se papo que não tem rios, tô fazendo rima, nós é fogo Eu, você tá vendo que eu te mato a sangue frio Mano, o bagulho é rima, cê tá entendendo o que cor nós já tem Só que a diferença é a ideologia, é isso que faz a gente ir além Só que eu sou o cara que eu tô na temperatura, ou seja, eu tô de acordo com o clima Você falou que eu não tenho até rios, legal, mas tenho o dobro de rima Todo mundo sabe disso, e não me preocupo ter rios, sou MD Só que nos rios, seu dente de ouro não te torna grill Eu não tenho dente de ouro, de ouro que eu tenho é somente as ideias Aquela que eu toco na tribo que incendeia o bagulho e incendeia a plateia Mano, você não tá entendendo que isso é rima improvisada Cê pode ter o dobro de rima e mais disciplina Se não tiver postura, cê não é nada É postura, tudo bem, eu já entendi, isso convém Eu sinto muito, você não vai além Cê chegou na batida, na pena não manda bem Postura todos temos, cê passou veneno Eu sinto muito mais agora, essa rima é patética Não adianta nem mano, você ter postura Sendo que isso é batalha, meu flow é de uma ergométrica Aí, bique ergométrica Faço rima e essa é minha métrica Esse cara aqui eu vou triplicar Tô fazendo rima com multiplica Mano, tá ligado, tuta, que eu tô fazendo rima essa parada Na verdade, cê se eu pulo na reta É pique raiz quadrada perante a mim Não vale nada Não vale nada, tá tudo bem Acho que disso você não soube Você falou que sua visão é duplicada Ou seja, rimo de ao cubo ao coube Você sabe muito bem Sabe que esse que é o momento Você falou que você é dentro Por isso que eu sou ao cubo O tribo do teu talento É coube, namo, rao Faço rima, então saia Vamos, duple, capum Furi, uso, vai morrer Dobo, raia Tá ligado, mano Faço rima E essa é minhas vezes Na verdade, você vai morrer igual o bar E o cubo e o bar Eu te mato duas vezes Pro, 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 pro Afei Tá maluco, tio Bora votar Participa da votação Vai lá no Twitter E fala o que você achou desse round aí, mano O que você tá achando dessa batalha É a última da primeira fase, certo? Os caras que saem daqui já vão pra semifinal E poucas ideias O varão com a galera de casa Jurados Três, dois, um 1 a 0 O tubarão terminou do Herb Começa! Eeeeeee! Uou! 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 Tipo assim, tipo assim, tipo assim Na moral, na moral Fazer de culpa e de coke Coupe barra, do improvisado É coupe barra, seu verso tá enterrado Eu tô fazendo rima perante a mim Um que que houve, na moral, truta Seu verso aqui não couve Eu sou tipo Seven-Tow e contra mim você se abunda Ou seja, tô fazendo sexta até na segunda E o que você falou, cê cometou falha Me chame até de Kevin, se apanhar durante a batalha É durante a batalha, na moral, não se sobe Na verdade eu tô rimando, me chame de Steven Jobs Só que eu faço rima e esse daqui que é meu hobby Se isso daqui é freestyle, irmão, nunca me esnoze Só que eu acho que foi fraco o seu ataque Porque cê tá mais paro do Steven Jace Agora aqui no baque, eu vou provar porque agora essa rima é fraude Na verdade, irmão, eu rimando se Steve Hack Na verdade, cê é o Steve Hack, essa é a manchete Tipo o Jace Mota que só manda na internet Brother, na moral, do rap solta a voz Jace, você é quem? Só que a tua rua é nóis É, claro de internet, só que abrindo a janela Já você é Google Gronos, pois só tá perdendo tempo nela É o que entendi, olha só quem já dizava Cê fala de internet, tá mais torno que tua ala Como que eu tô perdendo tempo se eu faço hip hop Minha ideia tá na janela quando eu rimo, diz que top Aí, irmão, não sei se você pegou essa Do rap tá acelerada e minha ideia logo expressa Você fala disquetop, mas cê disquetop term Meu flow é chinelada, eu adoro pisar em verme Estão falando que você é um disquetop Mas se eu tô fazendo isso, tira o hip ou hip hop Então vamos lá, galerinha Votação na tela O bagulho vai ficar doido Um minuto pro pessoal de casa Chamar nas ideias Jura com o tubarão Jurados, três, dois, um Tubarão, próxima fase Olha ao meu redor Mero sonho só pra seis temãs Me enxergo maior Mas se eu não fizer não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda eu prefiro Brilhando igual sol Brilhando igual sol Brilhando igual sol Brilhando igual sol Brilhando igual sol